Uma coisa é você ter muita energia amaldiçoada, outra completamente diferente é você saber utilizar essa energia amaldiçoada E são poucos os xamãs que conseguem fazer isso Por isso hoje eu vou listar aqui o meu top 10 dos melhores usuários da energia amaldiçoada Aqueles que melhor conseguem utilizar a energia que tem, não necessariamente aquele que tem mais, beleza? Dito isso, vamos a esse top 10 Em décimo lugar nós temos Aoi Todo E ele é um cara muito importante na educação do Itadori Já que ele foi o cara que ensinou o Itadori a controlar melhor sua energia amaldiçoada Já prova que ele é um cara diferenciado e também sabe controlar muito bem Porém aonde o Aoi Todo utilizou a sua total experiência foi na sua luta contra o Mahito Que é uma maldição muito perigosa já que você não consegue normalmente causar danos a essa maldição O Aoi Todo em nenhum momento da luta conseguiu causar dano ao Mahito porque ele não conseguia acertar a alma Porém mesmo assim deu trabalho pra caramba e o próprio Mahito já estava de saco cheio do Aoi Todo E o destaque maior que prova que esse cara realmente tem um controle absurdo foi logo depois dele perder a sua mão Quando você recebe um ferimento grave desses, geralmente a pessoa se desestabiliza E logo depois de perder sua mão o Mahito já foi atacar com um flash negro bem na boca do estômago do Aoi Todo E é aí que ele mostrou que realmente é um cara diferenciado Mesmo com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo ele conseguiu concentrar sua aura na sua barriga Se proteger desse ataque e ainda por cima contra-atacar Utilizando seu bug-ug na mão do Mahito Tudo isso demonstra que realmente o Aoi Todo é alguém muito diferenciado Ele só não tem tanto talento assim quanto outros personagens dessa lista Mas que ele controla muito bem a energia que tem, isso ele controla Em nono nós temos a Yuki, que é a mestra do Aoi Todo Só de ser uma xamã de classe especial das antigas já mostra que ela é realmente diferenciada E sabe controlar muito bem sua energia amaldiçoada Tanto é que ela aguentou uma boa luta contra o Kenjaku e por muito tempo Levando em consideração que ela não tem nem de perto tanta energia quanto o Yuta Aguentar uma luta contra o Kenjaku e ainda resistir a um acerto garantido da sua expansão de domínio Demonstra que a Yuki realmente sabe controlar muito bem a energia que tem E merece estar nessa lista Já em oitavo nós temos justamente o próprio Kenjaku Ele teve uma boa luta contra a Yuki, mas demonstrou ser superior durante toda a batalha O que demonstra que de fato ele tem um controle muito melhor do que a Yuki Além disso ele também está possuindo o corpo do Suguru Geto Que era o xamã mais poderoso da era moderna ao lado do Satoru Gojo E boa parte desse reconhecimento do poder do Suguru Geto Era por causa de sua habilidade nata que era muito boa Mas também por causa de seu controle Ele era um dos melhores lutadores ao lado do Satoru Gojo E ser um bom lutador também leva em consideração sua energia amaldiçoada Sendo assim, o Kenjaku também é um dos melhores controladores da energia amaldiçoada Sétimo, nós temos o jogo Sim, uma maldição No treino que o Sukuna teve contra o jogo O jogo só apanhou Mas mesmo assim ele reconheceu o jogo como uma maldição relativamente forte E isso só é possível quando se tem um bom controle da energia amaldiçoada Mas a prova viva de que o jogo é um excelente controlador da sua energia amaldiçoada Foi justamente a prova de que ele é a maldição mais rápida de todas aquelas ali Ser rápido está intrinsecamente ligado com a sua liberação da energia Quanto mais energia você consegue liberar, mais rápido você fica É como se fosse uma explosão Você meio que consegue explodir a sua aura no chão E faz com que você voe mais rápido E o jogo era o melhor nisso daí O que prova que o jogo, apesar de ter apanhado pra caramba, tadinho Ele não escolheu muito bem os seus adversários Ainda assim, era alguém muito forte Em sexto, nós temos o nosso protagonista O Itadori Pode-se dizer que ele é um dos maiores gênios No controle da energia amaldiçoada, ao menos da era moderna E isso desde o começo foi observado pelo próprio Satoru Gojo Que viu que ele conseguiu dominar muito bem o conceito da energia amaldiçoada Com uma velocidade incrível E além dessa genialidade, ele também teve muitas lutas perigosas Que fizeram com que ele crescesse também numa velocidade muito anormal Chegando ao cúmulo de conseguir cair na porrada com o Sukuna de 15 dedos No corpo do Megumi Antes do Megumi diminuir a quantidade de energia amaldiçoada do próprio Sukuna Isso prova que realmente o Itadori conseguiu alcançar um nível quase que inimaginável no começo da obra Pular de prédios, resistir a um soco do Sukuna E até mesmo cair na porrada contra o próprio Sukuna Tudo isso é prova de que o Itadori alcançou um patamar incrivelmente elevado E ele é um dos melhores controladores da sua energia amaldiçoada Então ele tinha que aparecer nesse ranking Em quinto, nós temos o Ryu Pode parecer contra-intuitivo porque ele acabou morrendo muito rápido para o Sukuna Mas a gente tem que lembrar aqui que a técnica inata do Sukuna É uma técnica extremamente mortal E o Ryu conseguiu sobreviver a um dos cortes do Sukuna Tudo isso prova que ele realmente consegue controlar muito bem a sua energia amaldiçoada E provavelmente também o Itadori se sofresse esse corte também morreria Então a gente não pode levar tanto em consideração essa derrota relâmpago para o Sukuna Porque a técnica do Sukuna é realmente muito mortal O que eu estou levando em consideração aqui É que o Ryu consegue liberar melhor a sua energia amaldiçoada do que o próprio Yuta Sendo que o Yuta possui muito mais energia do que o Ryu E fora que mesmo tendo menos energia Ele conseguiu cair na porrada e aguentar muitas vezes a luta contra o Yuta Tendo em algumas situações até mesmo vantagens Então esse cara é realmente impressionante Quarto, Yoroso E muita gente subestima essa mulher Só que na Era de Ouro ela já era alguém extremamente poderosa Ela conseguiu derrotar um dos melhores grupos do clã Fujiwara sozinha E muitos outros personagens muito poderosos da Era de Ouro Sendo reconhecida como um desastre naquela época E recebendo até mesmo oferendas por causa do seu nível de poder Deixando bem claro aqui que boa parte desse poder é graças ao seu ótimo controle da energia amaldiçoada E ficou muito claro no momento em que ela caiu na porrada com o Sukuna Tá certo que o Sukuna não utilizou sua técnica inata mais mortal Que são os seus cortes Mas ainda assim O tempo que eles trocaram socos Provou que a Yoroso tem sim um ótimo controle E um dos melhores controles da energia amaldiçoada Que apareceram até o momento de hoje Terceiro, nós temos o Hajime Só de você lutar contra alguém de energia amaldiçoada infinita Sem utilizar habilidade inata nenhuma Já é prova mais do que suficiente de que o Hajime realmente é um monstro Além disso, ele conseguia controlar tão bem a sua energia amaldiçoada Que fazia parecer que era uma técnica inata Mas, na realidade, era somente o Hajime controlando muito bem a sua aura elétrica Sendo um dos melhores lutadores corpo a corpo que já apareceram Com certeza o controle da energia amaldiçoada é essencial pro Hajime alcançar esse nível E na minha opinião, entre os mortais aqui Ele foi o que demonstrou o melhor controle sobre a energia que tem E eu digo mortais porque agora a gente chega nos deuses de Jujutsu Kaisen Em segundo lugar, nós temos o Sukuna Sukuna é dono da maior quantidade de energia amaldiçoada O que fez com que ele fosse capaz de dar um dos socos mais poderosos Que fez o Itadori voar entre prédios E também conseguir cair na porrada em uma luta meio Dragon Ball contra uma Horaga Além também de ter uma boa luta corpo a corpo contra o próprio Satoru Gojo Isso tudo só prova que esse cara, além de ter muita energia amaldiçoada, controla ela muito bem E a prova de que ele controla muito bem são as coisas que ele consegue controlar com extrema facilidade Ele precisa só ver ali uma vez as coisas acontecendo que ele consegue replicar E isso tudo é graças ao seu grande domínio sobre a própria energia amaldiçoada que ele tem Se ele não conseguisse entender e executar tão bem o seu domínio sobre a energia amaldiçoada Ele não conseguiria executar muitos dos absurdos que ele já fez Principalmente nessa luta entre o Satoru e ele Sendo assim, com certeza o Sukuna é um monstro E o terceiro lugar não chega nem perto do Sukuna nesse quesito de controle e de energia amaldiçoada Porém, em primeiro nós temos o Satoru Gojo Que mesmo com menos energia amaldiçoada que o próprio Sukuna Consegue em algumas vezes ser superior no combate corpo a corpo Demonstrando que ele tem uma liberação um pouco melhor E tudo isso, só pra deixar bem claro aqui, é por causa dos seus seis olhos Que faz com que o Satoru tenha um domínio sobre a sua própria energia amaldiçoada quase que perfeito Ele tem bem menos energia do que o Sukuna e consegue ser tão rápido e forte quanto o próprio Sukuna Graças a esse grande controle de energia amaldiçoada que ele tem Que vem principalmente da sua técnica inata Então, em quesito de controle de energia amaldiçoada Eu digo que o Satoru Gojo é o melhor que apareceu até o momento Mas calma que ainda tem algumas menções honrosas e também a menção do Yuta Que é alguém que você pode ter sentido falta Na minha opinião, o Yuta tem muita energia amaldiçoada E isso faz com que ele naturalmente seja muito forte e muito rápido Porém, eu acho que se ele controlasse muito bem a energia que ele possui Ele poderia ser muito mais forte e rápido do que o que ele demonstrou até o momento Sendo assim, às vezes nós ficamos com a ideia errada de que ele controla muito bem a sua energia amaldiçoada Porém, na realidade, é só a quantidade que ele tem que é tão grande Que ele não precisa nem controlar tão bem que o efeito já é muito absurdo Mas eu acho que ele ainda tem muito a melhorar E se ele melhorar, ele vai ficar muito mais forte e rápido do que tudo que ele demonstrou até o momento Por isso que eu não coloquei ele aqui nesse ranking Porque eu não estou levando em consideração a quantidade de energia amaldiçoada Outras menções que eu tenho aqui é o Nanami Que tem um ótimo controle, ele até mesmo resistiu a habilidade do Mahito de transmutação O que prova que ele realmente tem um controle sobre a energia amaldiçoada muito bom A mesma coisa da Meimei Que também chegou ao topo, uma ótima chamã de classe 1 Tudo isso graças ao seu ótimo domínio de energia amaldiçoada Depois ela conseguiu deixar sua habilidade inata um pouco melhor Mas ela já era reconhecida como alguém forte Por causa do seu ótimo controle da energia amaldiçoada Por isso que vale aqui a menção E por fim nós temos o Reg Que também possui uma habilidade inata não tão grande coisa assim Mas que provou ser alguém com um extremo controle de energia amaldiçoada E que na minha opinião ele poderia estar nessa lista E eu tive dúvidas se ele era ou não melhor do que o Aoi todo Porque os feitos dele também são bem incríveis Ele conseguiu resistir a um elefante nas suas costas Somente com o seu controle da energia amaldiçoada E também toda vez que ele caía na porrada com o Megumi Mostrava que ele era muito superior ao Megumi nesse quesito Sendo assim o Reg é alguém com um ótimo controle sobre a sua própria energia amaldiçoada Mas bom galera, eram esses os personagens que eu queria trazer aqui E deixe nos comentários, você não concorda com essa lista? Deixe a sua opinião aqui embaixo, beleza? No mais eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado desse conteúdo E nós nos vemos no próximo vídeo Até mais